Vamos embora galera! É isso aí, esse duelo aqui é um duelo que eu nem sabia que tinha um jogado, viu? Vai combater ele na sua forma super versus mais um All in Dance, viu? Mais um All in Dance, viu, velho! Nick! Vixe, velho! Vai combater ele meio ali! É pau, meu velho! Deixou o Yuri lá descansando e já deu o perfecto meio ali! É isso aí galera! Vou torcer pra Nick! Nick é violinda! Se tu fizer combate lá no furado, a gente não pode torcer pra esse cara não! Vai me logo! O negócio não tá muito bom pro lado de Nick não! Eita! Que diga, esse cara usa o programa, mano! Ah, agora a cabeçada de Ralph é broma! Super Jai, compadre! Versus Nick! Vou ver o que é que vai se assustar aí! É isso aí! E aí O Nick ainda tenta de todo jeito ganhar, mas já é combate sem recurso! É louca, meu velho! Ele é fado, ô cego! É isso aí! O negócio não tá muito bom pro lado do Nick, né? A pressão de Jai de combate aí põe a coreana meio livre! É isso aí, o Nick está pegando pro lado! Não adianta, meu! Super Jai de combate! O Jai de combate normal já é forte! Super, hein? Bora, Nick! Bora, Nick! Será que o Jai de combate vai eliminar todos os caras de Oli? É isso aí, o deck está em domingo! Gostei, galera, vinhando! Comprar! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau. É isso aí, galera. E é isso aí, galera. Mais um violino cai nas garras do homem. Tá ruim. Meio combate. Meio combate. E mais combate. Sem chance, galera. Tchau. 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 Vamos ver o que é que o Super vai fazer agora. Mas agora não deu não. Eita! Mas tem jogo ainda! Tem jogo ainda! Tem jogo ainda! Meu velho! Que virada, velho! Eita! Bora Nick! Primeiro foi Kiko. Agora Nick. Tem que chamar a Thor também. Não sei jogar dois milímetros. Já que o combate tem que pegar aí. É três pulou sem tirar like. É isso aí. A gente conseguiu a primeira vitória aí. Tem que tomar cuidado com o Yuru Terraro. Tô até erram todos os que eu bata. Tem uma boa chance. Vem cair! Dome! Tome! 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 E aí Seu brother fez, não precisa acabar com a espécie Ele O que você vê do seu lado? O Nipo é o nome Nipo e o negócio para a renda E aí Seu brother E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É isso aí. 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 É isso aí, galera. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso aí.